Olá, em primeiro lugar eu queria desejar um Feliz Páscoa para todos vocês que me acompanham. E hoje o vídeo vai ser sobre mastigação de um ovo maravilhoso que eu ganhei, tá bom? Eu vou pegar para vocês e se vocês não gostam desse tipo de vídeo, pode procurar outro aqui no meu canal que vocês também vão gostar, tá bom? Então vamos lá, e não se esquece de se inscrever no canal, porque eu sei que tem muita gente que assiste o vídeo, mas não se inscreve. E se não for, pedir muito também, deixe o seu like, tá bom? Que me ajuda bastante. Então vamos lá. O ovo é este aqui, ele é artesanal, tá bom? Então vamos lá. Ele é de negresco, com efeito de leite lima. O ovo é este aqui, ele é de negresco, com efeito de leite lima efeito de leite lima. É claro que eu não vou comer inteiro, até porque não tem como, mas eu vou tentar comer um pedaço, tá bom? Vou pegar com a minha mão mesmo. Olha isso, é muito pesado. Olha isso. Ele é de negresco, com efeito de leite lima. Então vamos lá. Só um pedaço, tá bom? Um pedaço, tá bom? O que é isso? Deixa eu colocar o que eu colo, eu vou colocar o que eu quero fazer, mas o que eu quero fazer, mas o que eu quero fazer? É uma delícia Tá caindo Deixa eu pegar a colher Pronto Olha o barulho disso Olha não, escuta o barulho disso Olha o barulho É o barulho É o barulho Com a alza esse é até bavão aqui, se vocês Não tão tanto pra ver direito, mas é escrito ASMR Feliz Páscoa Não tem como parar de comer Não tem como parar de comer Não tem como parar de comer O que é isso? Na verdade, essa parte aqui Ela é bem mole Toda derretida Mas eu deixei na geladeira Pra ela ficar um pouquinho durinha Porque a hora que eu fosse abrir Provavelmente ia cair tudo no chão Gente, mas esse recheio É espetacular E aí E aí Eu recebi De uma pessoa aqui da minha cidade E aí Eu não sou muito chegada Em coisinhas que vai Oreo Mas esse daqui tá perfeito E aí 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 . . . . É muito bom. Deixa eu colocar aqui no ar Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo E Feliz Páscoa para todos vocês Obrigado pelo carinho Obrigada por assistir os meus vídeos Por se inscreverem E até a próxima Eu ainda estou babada Tchau E aí 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 E aí